E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, eu quero, nesse vídeo aqui, falar com vocês uma parada muito importante. Então, eu até me ousaria em pedir a vocês licença das coisas que vocês estão fazendo aí, simultaneamente com os vídeos. Eu sei que muita gente, enquanto tá assistindo o vídeo, bota o celularzinho de canto e vai jogar uma partida, né? Inclusive, de paladins, eu sei que vocês estão fazendo isso agora. Ou fazendo alguma outra coisa. Mas isso, cara, eu entendo que o tempo é muito importante. Eu vou tentar ser bem breve nesse vídeo. Mas essa é uma mensagem muito importante para os meus seguidores. Isso é uma mensagem muito importante para a galera que me acompanha desde GTA. Porque, cara, eu criei esse canal aqui, querendo ou não, sabendo vocês ou não, mas foi sobre corridas de GTA. Eu criava corridas de GTA, isso lá há muitos anos atrás. Quatro ou cinco anos atrás. Então, cara, tem uma longa estrada aí, um longo período. Muita gente chegou pelo GTA. Muita gente também chegou, é claro, pelo Paladins. Então, cara, eu quero muito falar as coisas que eu tenho para falar aqui. Tipo, como amigo mesmo. Como, sei lá, como eu falo com os meus colegas aqui. Com qualquer outra pessoa da rua aqui, um amigo meu, há dez anos aqui, vizinho meu. Sabe, não vou ficar roteirizando nada, escrevendo. Não tem nada escrito aqui. É só vocês e eu. Gente, eu estou com muita ausência aqui de vídeos no canal. Principalmente de Paladins. E vez ou outra vem alguém em alguma live que eu estou fazendo. Às vezes, sobre criação de jogos ou qualquer outra live, qualquer outra coisa que eu faça. As pessoas dizem, cadê Paladins e tal. E até mesmo outros vídeos de outras coisas também. Eu já não estou postando tanto aqui no canal. Isso se deve ao fato, galera, de uma coisa que... Eu acredito que seja um momento. Eu tenho muita fé nisso porque eu não quero que isso se estenda mais do que por um momento. Mas eu tenho enjoado muito de fazer qualquer coisa, cara. E eu não sei muito bem explicar como é isso ou se há um diagnóstico para isso. Um diagnóstico médico ou psicológico. É como se eu enjoasse de fazer qualquer coisa. Principalmente das coisas que eu sempre gostei de fazer ou das coisas que eu mais gosto de fazer. Porque, sabe, isso não se estende a Paladins apenas. Isso não é Paladins. Não é sobre Paladins só. É sobre qualquer coisa, cara. E isso é meio bizarro porque isso me afeta de diversas formas. Então tem área profissional, pessoal, emocional. Todos os aulas possíveis. E é por isso que tem falhado muito de vídeos aqui, cara. Por exemplo, teve atualização nova agora de Paladins. Que eu literalmente não assisti o Showcase. Eu não vi vídeo de ninguém. Eu nem olhei o Twitter. Eu não sei o que está acontecendo no Paladins. Eu não sei como é que está o cenário competitivo de Paladins. Inclusive, no finalzinho desse vídeo aqui. Quando a gente estiver terminando. Eu queria que vocês comentassem algumas coisas que eu vou perguntar para vocês. A respeito do Paladins. Certo? Para vocês me passarem de feedback. Que é uma coisa que eu vou precisar muito, tá, gente? Então eu conto com vocês. Então, cara. Basicamente eu estou enjoando de tudo. E eu não sei diagnosticar isso. Da forma certa. Eu não sei nem me expressar para vocês. Do que está acontecendo. Porque eu nunca passei por isso. Eu não conheço ninguém que passou por isso. Para me contar. Me dar uma experiência. Então, de repente. Às vezes tem até alguém. Passando por isso daí. Ou já passou. E pode me ajudar, de repente. Comentando uma experiência de vida, né? Basicamente, galera. Por exemplo. Eu sempre gostei muito de assistir séries. E filmes. E eu era maluco, assim. De maratonar séries. Tipo Dark. Stranger Things. Eu maratonava a série. Assisti o primeiro episódio. O primeiro... Temporada toda no mesmo dia, assim. Sabe? Ou metade da temporada. Eu sempre fui assim. De assistir muita coisa. E hoje eu assisto, por exemplo. Um episódio 1 de Flash. Da temporada 5, por exemplo. Daqui a um mês. Ou mais de um mês. Eu vou assistir a temporada... O episódio 2. Sabe? Tipo, um mês depois. Coisa que eu nunca fiz. Porque eu simplesmente não... Não é que eu não tenho vontade. Eu sei que o episódio já está online. Eu sei que eu preciso assistir. Eu sei que eu tenho vontade de assistir. Me dá aquela vontade. Mas eu não consigo assistir. Não é por falta de tempo. Não é por falta de... Cara, eu não consigo. Sabe? E isso é só exemplo de filmes. Por exemplo, séries e tudo mais. Mas jogos... Eu tenho um Playstation 4 aqui. E tem vários jogos que eu nunca nem sequer abri. Nem zerei. E, por exemplo, tem o Red Dead Redemption 2. Que é um jogo que eu estava antecipando muito. Que eu fiz pré-venda para o jogo chegar mais rápido em casa. E eu simplesmente joguei, sei lá... Duas horas de campanha para um jogo que tem 30 horas de campanha. 30 ou mais horas, né? De campanha. Acho que 40 horas ou mais. Eu joguei, tipo, umas duas horas. E eu tenho vontade de jogar. Eu tenho o jogo. Eu tenho vontade de jogar. Eu quero jogar, mas eu não consigo jogar. E eu não sei explicar isso para vocês. Porque qualquer um analisando isso vai falar assim... Então, você é louco. Você é louco. Porque se você tem vontade e não joga, então é loucura. E eu não sei, galera. Talvez seja. Talvez eu esteja, sei lá, surtando psicologicamente falando. Mas eu não sei o que dizer para vocês. Eu não consigo fazer isso. Mesma coisa, Paladins. Paladins é só uma pontinha do iceberg. Então, isso afeta diretamente o canal. Porque quando eu vou gravar Paladins, eu não consigo jogar com prazer. Eu não consigo... Na verdade, eu até jogo uma partida. Sabe? Só que aí, no outro dia, eu preciso entrar no Paladins de novo para gravar. E eu não consigo mais entrar. Eu quero fazer outra coisa diferente. Eu estou em um negócio assim que... Hoje eu faço uma coisa. Amanhã eu tenho que fazer outra coisa totalmente diferente. E amanhã eu tenho que fazer outra coisa totalmente diferente. Porque senão, me enjoa, sabe? Me dá... Sei lá, aquele negócio aqui. Não quero fazer a mesma coisa. Sabe? E isso afeta diretamente o lado profissional aqui do canal, né? De você ter vídeos todos os dias para fazer. Então, foi uma coisa que eu até pensei muito em fazer. Era vídeos falando sobre coisas diferentes todos os dias. Porque era a única coisa que eu ia conseguir fazer aqui para vocês. Eu falei, não. Eu vou falar sobre... Dentro do tema de games. Vou falar sobre notícias. Né? Diferentes. Algo como que a Central faz. Eu gosto... Eu estou... Por exemplo. O canal que eu mais assisto hoje é a Central. Porque a notícia de hoje deles é diferente da notícia de amanhã. Que é diferente da notícia de não sei o que. Mas tem o mesmo tema que é games. Então, as notícias são totalmente diferentes. Um fala sobre a empresa. Outro fala sobre uma cagada que o cara fez. Outro cara que foi preso por causa de games. Tudo na mesma coisa. Mas é o canal que eu mais assisto hoje, tá? Porque não me enjoa. É exatamente isso. São temas diferentes. Coisas diferentes. E o jogo que eu... O único jogo que eu estou jogando. De todos os jogos que eu poderia ter. Da biblioteca de Steam que eu tenho grande. O único jogo que eu jogo é Realme Royale. Não me perguntem por que. Eu não sei explicar. E nem é jogar pra jogar. Nossa. Eu estou jogando pra... Coisar. Porque eu já estou mestre lá. Já no nível mais alto. De... De... De premiação do jogo. Né? E... Não tem mais o que fazer. Eu simplesmente fico fazendo missões. Né? O jogo a cada 8 horas. Ou a cada 15 horas. Ele dá missões lá. E com 1 ou 2 partidas. No máximo. Eu já... Eu já... Faço as missões tudo. São 3 missões apenas. Então com 1 ou 2 partidas. Eu já faço todas as missões. Já não quero mais jogar. E fecho. Literalmente fecho o jogo. E tem tipo... Todo o resto da tarde. Ou da noite. Pra fazer outras coisas. E eu simplesmente não consigo mais jogar. Nem o próprio Realme Royale. E é o único jogo que eu tenho jogado agora. Atualmente. Então gente. Tá muito complicado pra mim. Certo? Então eu peço a compreensão de vocês. Porque eu quero... Eu quero muito que isso seja um período. Certo? Não quero escolher canal. Não quero parar de gravar paladins. Não quero parar de fazer nada. Eu só quero... Um tempo assim. Pra ver o que eu vou fazer. Claro. Eu vou tentar voltar a gravar os paladins. Normal. As... As novidades. As coisas. Tem muita... Muita coisa nova aí. Que saiu. E... Eu preciso ver essa atualização ainda. O que é que veio. Eu não faço ideia do que que veio. Eu não assisti o showcase. Não vi nada. Mas eu... Vou tentar dar uma olhada no site. Ver as coisas que veio. Pra tentar fazer um... Um vídeo aqui. Dando as minhas impressões pra vocês. Ou testando no... No PTS. Enfim. Né? No servidor de testes. Basicamente é isso, galera. E agora eu queria pedir muito a vocês. Que vocês comentassem aqui. O que você tá achando do paladins hoje em dia. Mês de maio 2019. Que estamos. Atualmente, né? Comenta o que você tá achando do paladins. Como é que tá o cenário competitivo? Me dá detalhes. Quem é que tá forte? Quem é que tá fraco? Tá equilibrado? Tá tendo muitos bugs? Diminuíram os bugs? O jogo tá rodando mais liso? Os servidores... BRs estão bons? Estão... O ping tá legal? Como é que tá o jogo, cara? Porque eu preciso dessas informações pra poder voltar a gravar as coisas. Sabe? Então eu preciso muito de feedback de vocês, galera. É isso que eu queria pedir. E... Dizer que vocês não me abandonem, gente. Não me abandonem. Porque eu vou continuar gravando as coisas. Só preciso de um período pra... Pra entender tudo isso que tá acontecendo e... Agir da melhor forma possível. E claro... Quando... Eu vou tentar trazer os paladins... Os vídeos de paladins normais. Sabe? Todos os dias e tal. Tudo. Vou me forçar a fazer isso. Porque é sonhos profissionais. Mas... Quando não tiver... Por favor, entendam também. É só isso que eu queria pedir. E já queria agradecer vocês. Valeu, galera. Valeu, turma. Tamo junto.